Olha, estamos aqui no Only Up. É hoje que eu vou perder meus cabelos. 3, 2, 1, play. Only Up. Ah, Lipão, mas que jogo que é esse? Bom, basta só olhar pra cima que vocês vão entender. Eu tenho que ir pra espaço, sem pegar checkpoint. É hoje que eu perco meus cabelos. Mano, olha isso, eu consigo subir até nesse menininho aqui, ó, na cabeça dele. Bom, vamos nessa. Esse jogo aqui, galera, tá viralizando muito nos últimos dias. Eu não consegui trazer antes porque eu fiquei doente, né? E agora estamos aqui, galera, pra fazer um parkourzinho. Eu não vou passar raiva nesse jogo, não, galera. Eu não vou cair nenhuma vez. Porque, mano, olha o passinho. Eu tô aqui, galera, numa comunidade. A gente tá começando aqui, ó. Cara, o que que vai rolar? Pra onde que eu vou? O meu objetivo, basicamente, é ficar subindo, 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 subindo. E sobe. A gente pode, ó, usar a câmera lenta. Pula! Mano, essa câmera lenta, ó, a Ava me ajuda muito. Isso daqui é como se fosse, tipo, um glitch. Pra gente conseguir, é, mitar. Agora eu acho que eu venho pra cá. Não. Opa. Boa, deu certo. Caraca, eu não vou cair. Eu vou chegar no espaço, galera, nesse vídeo. Eu vou chegar no espaço, vocês vão ver. Sobe nesse esgalão. Cara, eu já tô... Não! Não! Calma. Calma, Lipão. Calma, não se desespera. Tá tudo sob controle. Olha isso daqui, pessoal. Olha que cidade fantástica. Ah, tem um cara jogando videogame e uma moça quase caindo aqui, ó. Ô, minha filha. Tu vai cair, hein. Toma cuidado. Um vaso aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer o skib de Twilight aqui também. Vamos subir. Vamos subir, galera. Vamos subir. Olha a moça falando comigo. Agora eu tenho que passar nesse escano. Ah, eu vou chegar no espaço. Pula! Não! Eu pulei de qualquer jeito. Não! 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 Não, eu fui burro! Ah, mano, eu fui muito burro. Calma. Calma. O que que eu fui fazer, mano? O que que eu... Caraca, não pode, mano. Eu tô indo muito... Muito... Tô indo muito rápido, velho. Calma. Sobe. Sobe nos canos. Esse aqui é peak parkour do GTA, galera. Tipo isso. Tá, agora no controle, rapaziada. No controle, galera. Ai. Eu acho que vou ter mais precisão. Ou não? Não, vou ter nada. Calma aí. Vou voltar pro teclado. Vai ser melhor. Tá. Tá, tô tudo sob controle. Vai. Sobe os canos. Sobe os canos. Sobe os canos, Lipão. Sobe o cano. É... Como que eu faço agora pra subir, galera? Já tô no topo. Eu consigo subir ali, ó. Ah, moleque. Consegui subir. E agora? Pra onde que eu vou? É... Eu acho que é aqui, ó. Boa. Pra cá, ó. Vai. Sobe. Não. Não. Meu Deus do céu, velho. Que... Mano, que bagunça, velho. Eu tô alto, hein, mano. Tô... Tô começando a subir bastante. Vamos ver até onde que eu consigo ir, mano. Uh, vem com o pai. Não. Qualquer coisa, a gente inventa que o jogo bugou, né? Fazer espiral... Opa, não cai não, meu filho. Vai. Muito viral, mano. Que parkour, velho. Cara, subindo pro céu. Não, é cada jogo que me inventa. Isso aqui tá me lembrando muito o Getting Over It. Aquele joguinho do barril que eu trouxe bem antigamente pra vocês, pessoal. Ai, pula. Pula. Não. Caraca, mano, tô muito alto, velho. Vai, pula. Pula aqui, ó. Caraca, mano, tô muito alto, velho. Sabendo que eu tava ali embaixo há minutos atrás. Mano, a gente começa a ficar tenso. Dá pra eu tirar um cochilo aqui e salvar, mano? Ai, ai, o que que eu fiz? Calma. Não. Caraca, mano, a cama é cama elástica. As ideias. Quase caguei nas calças. Mano, esse jogo aqui é doideira, tá? A cidade grande tá lá pro fundo. Tá, chegamos no terminal. Ah, tá. Eu tenho que fazer um parkour pelas malas. Ah, tá. Subi as malas. Isso aqui vai dar muito, mas muito ruim. Ok. Subi no topo do terminal. Perfeito. E agora eu vou pra onde, mano? Eu acho que é pra cá, ó. Ó, sobe aqui nesse palanque, ó. Nossa, tô muito alto. Vamos lá. Olha esse carrinho. Eu posso andar nele? Ah, tô salvo. Tô salvo, gente. Peguei um carrinho. Ah, agora a gente vai de arrasta, assim, ó. Arrasta pra cima, bebê. Vai cair. Ou não. Vai nada. Ah, mano, eu acho que aqui eu tô seguro, hein. Eu acho que aqui eu tô seguro, família. Agora a gente vai fazer viagem espacial. Vai. Perfeito. Ah, mano, isso aqui vai ser meio caminho andado, velho. A gente avançou. A gente avançou muito, hein. Avançamos muito, galera. Muito. Vai reto, vai reto. Pelo amor de Deus. Isso. O trilho ali tá faltando. Aqui faltou trilho. Nossa senhora, que medo. Isso aqui eu acho que vai... Mano, vai me trollar daqui a pouco, velho. Tô até imaginando já a trollagem. Vai reto, né? Foi reto. Ai, 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 mano. Pra onde que isso daqui vai me levar, velho? É o jogo mais aleatório que eu já vi. Olha só a vibe. A gente vem aqui. Agora eu pulo nesse vagão. Uh! E a gente passa aqui, galera. Tô com medo de dar ruim, hein. Ó. Agora a gente vai escalando. Todos esses vagões em direção ao espaço. Tô começando a ficar nervoso, tá? Gente, nervoso, nervoso. Eu posso cair. Only up, only up. Nossa, parece cada coisa bizarra, mano. Metrô, velho. Nada do metrô aqui deitado, mano. Ó, tem uns balão lá em cima. Tem avião. É. Rumo ao espaço. Ai, olha o desafio aqui, ó. Boa. Boa. Não! Ai! Caraca, eu não posso cair, velho. Pelo amor de Deus. O negócio aqui eu acho que vai começar a mexer daqui a pouco, hein. Boa, cheguei aqui, ó. Ó, bem que podia ter um checkpoint aqui, hein, mano. Na moral, velho. É a única saída, galera. Meu Deus do céu. Tão vendo aquelas casinhas lá embaixo? De lá que eu vim. Vai. Não! Ai! Uh! Uh! Calma. Sobe. Tô começando a ficar nervoso. Tô começando a ficar nervoso, galera. Tô começando a ficar nervoso. Mano, quem que vai fazer nesses galão? Não vou nesses galão, mano. Não vou. Não vou nesses galão, não, velho. Quem que vai fazer um parkour nos galão, mano? Olha esses galão. Eu não vou entrar ali, mano. Nem a pau. Chegar aqui, ó. Agora eu vou entrar no... Subir nesse cano aqui, ó. Mais safe. Que que eu ia subir nos galão, mano? Os galão tão até pra baixo. Quanto mais alto, maior, né? Aí, ó. Boa. Subi. Caraca, o negócio aqui tem que quebrar a cabeça mesmo, hein? Nossa, eu tô vendo umas rochas aqui. Umas rochas. Pulei. Pulei. Tudo sob controle, hein, família? Por enquanto não passei nenhum apuro ainda. Mano, o negócio tá alto mesmo, velho. Tá alto. Vai, sobe aqui, ó. Mano, a pessoa que inventou esse jogo aqui é genial, hein? Cara, tão vendo ali que tem uma... Uma mureta, ó. Tem uma muralha dividindo esse lugar da cidade grande, mano. Que triste. Boa. Tá, e agora? O que que eu faço? As ideias. Mano. Ai, é muito parkour, velho. A gente tem que pular ali, ó. Boa. Eu tô começando a ficar nervoso, tá? Não. Boa pra cá. Mano, que doideira, velho. Tem até uns negócios do GTA ali. Daqui a pouco vai ter até uns cataventa eólicos aqui, ó. Não. Sobe. Quase que deu ruim, mano. É a câmera lenta aqui. Ainda bem, né? Boa. Caraca, mano. Tá muito alto. Cara, tudo numa corda bamba. Dá pra chegar ali, ó. Não, não, não. Não, eu vou cair. Eu vou cair. Não, não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não. Eu devo cair. Cai no trilho. Cai. Eu tô começando a ficar louco já, mano. Ah, tá. Agora o jogo bugou. Tá, tô só em câmera lenta. Aí eu tenho que ficar segurando a câmera lenta pra desbugar. Beleza, beleza. Olha onde que eu tô, galera. Pelo menos eu consegui voltar aqui no chifre do elefante. Ô baguncinha. Olha onde que eu tô aqui, ó. Chifre do elefante. Ah, louco, mano. Não, esse jogo aqui é o jogo do cão, mano. E eu falei que eu não ia ficar nervoso hoje, mano. Voltei tudo, mano. Que desespero, velho. Também, mano. Tem que subir dentro de... No meio de um treco, velho. Tá louco. Não, eu caí tudo de novo. Não, eu fui muito burro. Não. Olha como que esse jogo é triste, galera. Eu tava lá no topo já, mano. Chegando no espaço, mano. Chegando no espaço. Papai. E agora olha onde que eu tô, velho. Olha onde que eu tô, mano. Nos canos de novo, mano. Ah, tá de sacanagem. Ah, olha como que eu sou profissa. Estou aqui de novo, né, pessoal. No caminhãozinho, na caçambinha, ó. No trenzinho. Olha lá no fundo lá os cataventa eólico. Tão vendo, ó. Não é de duvidar. Daqui a pouco vai ter cataventa eólico lá em cima. Vamos tentar chegar lá de novo, clã. Me lasquei. Mano, não tem como ir pro outro lado. É por aqui, ó. Essa parte aqui que me lascou, entendeu, ó. A parte do caninho. Do caninho. Sai pra lá, meu filho. Eu tinha que ter daqueles barrios, mano. Aqueles barrios lá. Eu acho que era a melhor forma mesmo. Vamos lá, galera. Vamos seguir. Que a paciência nesses jogos aqui tem que... Tem que tá a mil. Ah, mano. Eu errei uma vez. Não vou errar duas, né. Errar duas vezes, mano. Cair nesse precipício aqui é... Palhaçada, né, meu parceiro? Aqui, ó. Perfect. É esse negócio aqui, ó. Esse trem, ó. Aqui, ó. Boa. 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 Pelo amor de Deus. Pelas barbas do profeta. A minha não tá suando, velho. Vou pra onde agora? Tem que pular ali, mano. É a única saída, velho. Tem nada pra ouvir. Tem que pular ali, ó. Boa. Pulei. Puleixons. Puleixons aqui, ó. Agora dá a viradinha aqui, vai. Vai, vai, pangaré. Pula, vai. Pula. Pulou. Caraca, mano. Que barbudo que é esse? Aquele cara barbudo ali, ó. Tá, aqui é uma estação. Será que eu paro aqui ou não? Não, né. Eu vou seguir aqui, ó. Retão pra cima nesse cano. As ideias. Eu acho que eu era aqui. Agora a gente tem que subir. Aqui. Agora aqui. Meu Deus do céu. Que parkour bizarro. Meu Deus. Não. Mano do céu. Tô ficando louco já. Vou ter que pular ali naquela plaquinha. Filha da mãe. Não, aqui na plaquinha. Não, aqui. Boa. Cheguei. Mano do céu. Que nervoso que eu tô. Olha onde que eu cheguei. Caraca, é uma fábrica. Isso é uma fábrica do meu donado. Quase, velho. Parece que a gente do nada, a gente não tá mais alto, né. Parece que, tipo, a gente não tá mais alto. Só que do nada tem umas partes todas cortadas. Que a gente pode, tipo, do nada evaporar, velho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá, agora do nada é deserto. Tem mais um bocado de coisa. Olha o catavento eólico ali, ó. Tem mais algumas coisas pra gente subir aqui, família. Pra qual lado que eu vou? Hum. Acho que é aqui, ó. É aqui mesmo. Vamos lá. E no deserto. E no deserto. Tá, beleza. Muita calma, galera. Aqui a pressa é inimiga da perfeição, tá? Olha. Que da hora. Olha só um monte de tumba aqui, ó. Olha o esqueleto aqui, ó. É assim que eu vou ficar daqui a pouco, mano. Velho, deve ter alguma coisa muito top no... Muito top no... É aqui que eu tenho que ir. Algo muito top no deserto. No espaço. Caraca. Tem que pular agora ali, ó. Pulou, né, meu parceiro? Vai quebrar as pernas, não? Que fraldinha. Não. O carro da polícia ali, ó. O carro da polícia ali, ó. Do nada. Um trailer aqui do nada também. Subir no cacto? Como que eu vou subir agora aqui, velho? Supercour no cacto? Ah, aqui, ó. E a gente vai subindo. Uma lojinha. Subway. Ah, é um metrô, metrô, metrô. Metrô, né, galera? Metrô. Vamos passar aqui na catraca aqui, ó. Vamos roubar aqui, ó. Vou pagar não. Esse metrô tá louco. Passar por baixo. Então, que era estação e espaço? Cadê? Cadê a estação e espaço? Aqui tá me lembrando o Subway Surfers. Então, tem que fazer o que aqui? Hã? Tá, tem que pular aqui, ó. Ah, entendi. Agora, dentro de um vagão de trem, velho. Tá, eu acho que eu tô começando a avançar bem. Um tubo. Balão. Oxê. Olha. Olha. Balão ali, uma casa. O que tá sustentando a casa são os balão, mano. Que doideira. Ah, aqui, ó. Tem que pegar essa cama, ó. A gente dá um pulo, ó. Ó, interessante. Eu não vou naqueles balão ali, não, galera. Oxê, pra chegar até ali vai ser mó difícil. Hum. Boa. Ó, os negócios tão se movendo. Caraca, que da hora, velho. Uou. Fui ousado, hein. Nossa, fui muito ousado. Que bom que eu fiz isso, senão o negócio ia voltar. Tá, perfeito. Agora, pra onde que eu vou, mano? Tô bugado. Umas pedras. Não. 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 Oxi, quase que eu caí. Não. Pelo amor de Deus, velho. Não brinca. Vou começar já a... Não. Não. Filha da mãe, cara. Onde que eu fui cair, velho? Eu acho que era importante fazer isso. Dá pra pular mais? Filha da mãe, a cama me lascou. Filha da mãe. Filha do amor, hein. Não. Não. Não, velho. Não, velho. Eu juro pra vocês, mano. Esquicei eu cair aqui, velho. Não. 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 Mano, tem uma dor de chorar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, dar um bom tiro, mano. Que eu morro jogando, velho. Mano, só de lembrar que eu vou ter que passar por todos esses... Esse obstáculo de novo aqui, ó. Isso aqui foi a parte mais difícil até agora, velho. Não difícil, mas tipo assim, a parte mais... Mais tensa, velho. Deixa eu me dar um arrepio, entendeu? Deixa eu me dar um arrepio, entendeu? Vamos lá, galera. Aqui a gente é bolado. Boa! Estamos aqui novamente nessa parte do metrô, mano. Agora o negócio vai embalar, mano. É aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Não! Não! Era pra pular no metrô, velho! Ah, 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 mano! Por que o cara não agarrou, velho? Era pra ir por dentro, na verdade. Ah, não, velho. Ah, não. Onde que eu fui parar, velho? Quer saber, mano? Quer saber? Vai! Duvido de ele morrer! Vai! Mano. O cara não morre. É. Esse daqui foi o Only Up. Eu não vou, mano, passar mais raiva do que isso. Eu vou avançar, jogar 3, 4 horas pra chegar lá em cima e morrer. Que que adianta? Qual que foi seu recorde jogando ali o Only Up, se você já jogou? Comenta pra mim, tá bom? Assista um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. A gente se vê na próxima. Um abraço do Lipão. Fui. Tchau, tchau. Tchau.